Sei que vou morrer, eu não sei um dia Levarei saudades da maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudades da hora Eu quero morrer numa patucada de pambar Na cadência bonita do sangue, eu quero morrer Quero morrer numa patucada de pambar Na cadência bonita do sangue Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama Dislutido um pouco ar, move um homem e fique apanado Quero morrer numa patucada de pambar Na cadência bonita do sangue, eu quero morrer numa patucada de pambar Na cadência bonita do sangue, eu quero morrer Não sei um dia Levarei saudades da maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudades da hora Eu quero morrer numa patucada de pambar Na cadência bonita do sangue, eu quero morrer numa patucada do sangue, eu quero morrer Uma patucada do sangue, eu quero morrer numa patucada do sangue, eu quero morrer Pra cadência bonita 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 do sangue, eu quero morrer